E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Anime Last aí no canal, sim gente, Anime Last Stand E hoje eu vou estar trazendo aqui mais, este aí de stage né, mais um vídeo top pra vocês De novos códigos, é, personagens de unidades, de units, são vários personagens incríveis Que eu vou estar, quer dizer, eu vou estar mostrando pra vocês com esses novos códigos E também vou estar mostrando pra vocês um novo, vamos dizer que é bug ou não é bug né gente Porque assim, simplesmente pra vocês usar o Tine Task e fazer muitos portais Fazer muitos portais e conseguir, é, portais aqui, muitos portais aqui no jogo, beleza? E conseguir pegar o Yuta né, porque o Yuta pra mim está praticamente difícil aqui Mas tem vários outros personagens de 0,5% Tipo esse aqui ó, Celestial, esse personagem eu não tenho, esse aqui eu já tenho, o Genesis eu já tenho Então Celestial vai vir mais personagens ao longo da semana, não agora, mas ao longo da semana vem Então na hora que você clica aqui, o Nitz, tá vendo que eu já tenho, então esses personagens aqui eu já tenho É, o Saitama, é, vários outros personagens, como eu mostrei pra vocês no último vídeo aqui Eu fazendo o Sukuna agora, é, de evolução, tá vendo ó, é, o Sukuna de evolução Ó, se eu clicar aqui, vamos clicar aqui, evoluir, evoluir, pronto ó, tá vendo? Eu já evoluí o Sukuna, só que era pra mim evoluir o Sukuna basicamente Era, vamos ver o Nitz, pra vocês verem ó, era pra mim, ó, tá vendo? Sukuna, Mythical, Aéreo, tá vendo? Aqui ó, é Celestial, Aydon, Celestial, aqui é Mythical E aqui é o Celestial também, que é o, é o Gojo É o Gojo, é o personagem muito incrível, que eu queria mostrar pra vocês também São os personagens, é, o Gojo, é o Celestial, tá vendo aqui, é Celestial E aqui, deixa eu passar aqui, descer aqui mais um pouquinho, antes de trazer o novo código aqui Ó, tá vendo aqui gente, olha o tanto de personagens que eu tenho Então, basicamente eu tenho vários outros personagens, mas sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos passar o código pra vocês Então, é simples gente, se vocês quiserem encontrar um vídeo explicadinho de como conseguir Aí, portais infinito aí, comentem aí nos comentários que eu vou estar trazendo um vídeo explicadinho pra vocês, beleza? Então vamos pros códigos Como vocês sabem, é marca, é registrada aqui no canal, marca registrada de crescer o zoom aí Pra vocês ficarem mais fáceis de usar os códigos, porque tem muitos códigos que é muito grande Então, vamos lá pro zoom alto, beleza? Antes disso, eu vou colocar só o código pra vocês verem, ó É o Torment 10K Subbers Let's Go Então, ó, usou o código, você tem que usar no servidor privado, beleza? Torment 10K Subbers Let's Go Então, partiu o servidor privado, partiu o código Pronto, galera, o código está aí Código perfeito Flash Exótico Que é, no caso, o Minato, o Mikato Então, coloca o código aí Torment 10K Subbers Let's Go Torment 10K Subbers Let's Go Esse código, eu já vou deixar o zoom bem grandão pra vocês a partir de agora A partir de agora não, porque antes disso eu vou botar nessa unidade aqui Vamos ver se esse personagem é bom Se esse personagem é ótimo Então, aqui, ó Então, ele é exótico Ele é exótico Cadê ele? Cadê? Cadê? Estava aqui agora, gente Aqui, ó, Flash Então, exótico Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui o Yamamoto Yamamoto Por enquanto, obrigado, viu? E agora, vamos colocar o personagem aí Que é o Flash Torment 10K Subbers Let's Go Coloca aí, ó, 350 Esmeralda Mais um código Mais um código Mais um código pra vocês Coloca aí o código Portals Portals Mais um código Aí, Codes e Clamed Não existe Então, mais existe sim É o Portals Vamos mais um código Mais um código relevante Muito bom Para quem não usou Vai usando Lembrando, gente É muito simples você usar Pelo Tine Task Você deixa lá Só não pode fazer O Tine Task No mundo Simplesmente no mundo de Deixa eu lembrar Ah, tá No mundo na Mac Porque é muito rápido na Mac É muito pequeno Muito curto o mapa Vamos mais um código Mais um código aí pra vocês O interessante desse jogo é isso Sauer for Delay and Maintenance Sauer for Delay and Maintenance Mais um código Mais um código pra vocês Coloca o código Real Real Muito fácil É dinheiro Real, real Mais um código aí pra vocês Mais um código aí pra vocês Coloca aí Envolvities Envolvities Mais um código Sensacionalmente muito bom E agora a gente vai fazer Um Showcase Desse novo personagem Então Vamos lá Esse novo personagem É bom fazer um Showcase Aqui no modo Infinite Mode É Vamos no modo Infinity Porque Infinite Mode É muito bom E é bom vocês ir no normal Gente Sempre eu digo pra vocês É Fazer sempre Infinite Mode normal Porque Quanto mais longe você ir Basicamente Mais Chance Você tem de conseguir Dropar Aí O portal No caso Quanto mais longe você ir Então se chegar Na Wave 100 Basicamente Isso vai ajudar demais Então ó Normal 3, 2, 1 Vamos clicar aqui Em Setics Unidade VFX Vamos colocar aqui Praticamente o segundo Por ataque não muda nada Praticamente O range é que eu falo Essa aqui ó Tá vendo Vamos lá Mais um pre-grade Ok Mais um pre-grade Dizinho O pre-grade 2 O pre-grade 2 é 2k É Damage de 453 Vai para 597 Os segundos Por ataque não muda Mas o range De 18 para 20 Só que aí vocês tem que fazer o que? Tem que estar juntando muito Din Din É É Exemplar É Eu vou dar um exemplo Para vocês Para vocês O segundo por ataque Gente é um pouco É fora de série Porque eu digo assim É um pouco Meio Longo né Porque tem Ó Olha lá 1.45k 1.45k Então o segundo por ataque dele No caso eu não gostei Porque é 6 segundos Se tiver 2, 3 segundos Isso aí Basicamente Ia ajudar demais Né Vamos clicar aqui 2k Do pre-grade 2 2 2 2 2 2 2 2 Foi Tá Tome Então já está O damage de 597 Segundo por ataque 20 Ou range 20 Segundo por ataque 6 Ó Tá vendo O segundo por ataque não muda Mas o que está mudando Só o pre-grade Que está juntando Tem que juntar muito dinheiro Mas é isso gente Para o vídeo não ficar Muito longo Eu gostei demais Desse personagem Eu amei mesmo Porque é o Minato É um personagem Que você só precisa Colocar o código Então é um código Limitado Código limitado Para vocês conseguirem Esse personagem Esse e vários outros Personagens Beleza Tipo o Gohan O Goku né E vários outros Goku Super E vários outros Personagens Beleza Para quem chegou na etapa De este vídeo Coloca a hashtag eu Para quem chegou na etapa De este vídeo É a hashtag eu E claro Mais vídeos de Anime Last Comenta aí Então é isso Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ativa o sininho E valeu Música Transcrição e Legendas Pedro Negri